Os viajantes vacinados contra a Covid-19 que entram no Canadá não precisam mais de um teste de despista ao vírus antes da entrada no país da América do Norte. A mudança nas regras de viagens entrou em vigor no primeiro dia do mês de abril. No entanto, a Health Canada ainda vai exigir que qualquer pessoa que chegue do estrangeiro use uma máscara em locais públicos por pelo menos duas semanas, mesmo que esteja totalmente vacinada. As regras para os canadianos não vacinados e parcialmente vacinados e outros viajantes isentos da exigência da vacina continuam inalteradas. Significa que ainda precisariam de fornecer um teste negativo ou um comprovativo de que passou tempo suficiente após uma infecção para entrar no Canadá. Ainda podem existir textos de PCR aleatórios e obrigatórios nos aeroportos para todos os viajantes, mas os passageiros selecionados não precisariam de se isolar. Enquanto aguardam os resultados, revelou a Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá à imprensa canadiana. Esteja a voar ou a cruzar a fronteira terrestre, também não se esqueça que vai precisar da aplicação móvel Arrive Can. Isso aplica-se a todos os viajantes que entram no Canadá, independentemente da duração da viagem, avançou o comunicado da Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá.